Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Coeb, muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um vídeo com a nossa amiga Brenda. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite a todos. A Brenda manda dizer que anda feliz, né Brenda? Não tem motivo para tristeza, né? Pensando lá no marido que está com problema, ele está deitado direto lá. Trava tudo, né? E aí como é que está os preparativos para ele vir, diga aí. Ele disse que está só esperando o homem rir lá, né, mas aí até agora eu não rei. Só esperando o encarregado, um exemplo. É, para ele assinar os papéis. Assinar os papéis para vir-se embora. Mas aí eles estão lá com tudo, menino lá, né, que trabalha lá, diz que parece que vão querer dar mais uns 30 dias para poder ficar lá. Aí ele disse que vai ficar, mas ele disse que não vai atrapalhar ou que não aguenta. Mas ele disse que vai ficar lá. Não, ele disse que não. O outro menino que falou para ele que acha que eles não vão liberar eles agora. Ah, outra pessoa falou que acha que ele não vai liberar ele agora, né? Só se for com 30 dias, por causa que é do contrato lá, né, aí é só de 3 meses o contrato, aí eles que não acham que não vai liberar ele agora não. Eu não sei, eu não sei o seguinte, eu não sei, eu estava achando também estranho, essa empresa liberar ele, eu estava achando estranho, eu estava achando muito estranho. Mas vamos ver o que acontece, né? É, sim, deixa eu ver. Deixa eu ver o que acontecer, a gente vai falar e isso que é importante, né? Porque muitas pessoas, amigas e amigos ficaram muito preocupadas, viu? Com a situação. Eu vi mesmo as mensagens. Você viu as mensagens? Ainda bem. É, eu vi. Dizer para nossas amigas e amigos, nós estamos agora gravando na cozinha porque a casa está fechada. A casa está fechada, o Zé da Gata foi-se embora e ele errou a chave. Foi, porque eu estava lá no colégio, ali, o Brasil está ensaiando lá, aí eu fui olhar, ensaiando, nas quadrilhas, porque era hora de buscar mesmo, né? 11 horas, aí eu fui, eu estava lá olhando ele, dançando lá. O Zé da Gata foi-se embora e ele errou a chave. Foi. Ele deixou na casa do Ananã, não, será? Não, deixou não, perguntei, perguntei ela ali. Já perguntou, né? Foi. Mas ele, a gente, a gente, a gente, que ele só vai e volta para o meu irmão, para almoçar. Só almoça e volta para cá, volta para o serviço. É. É o nosso amigo Zé da Gata, que está muito acionado aí. Mas agora nós vamos segurar ele aqui até finalizar tudo aqui. Inclusive tem aqui a cozinha, que eu acho que vai ter que fazer mais alguma coisa aqui na cozinha, né? Que a nossa amiga Eni está sempre perguntando como é que está a cozinha da Brenda, viu? É, viu? Está certo. Está certo, né? É. Pois é, o Zé da Gata mandou mensagem para mim que estava precisando aqui dessas peças aqui, ó. Para colocar lá nas portas, é as fechaduras, viu? Ele estava fazendo mesmo as coisas hoje, eu não sei que não, não. É. É, ele vai tirar, né? São as fechaduras muito bonitas, viu? Para a sua porta, para o seu quarto. Que chave bonita, né? Não é? Essas fechaduras foram um amigo nosso que mandou para você, viu? Foi. Foi. Quem foi? Você imagina quem foi? Eu não. Não imagina, né? Não. Eu imagino um monte de gente, né? Quem é que está passando na sua cabeça nesse momento? Quem é esse monte de gente? Seu Kiko ou seu João Batista. Ou seu João Batista. Foi. E não tem mais outra pessoa que você possa que está passando na sua cabeça que pode ter sido? Não. O Velho Boost. Isso. Foi. O nosso amigo Velho Boost, do Estados Unidos, viu? Acertei daí. Mandou para você essa fechadura. E, deixa eu ver aqui, tem mais coisa. Vamos ver aqui. Obrigada. Obrigado, né? É, sim. Obrigada. De ver que o nosso amigo Velho Boost, você lembra muito bem dele, né? Eu lembro, sim. É o nosso amigo dos Estados Unidos, dizer muito obrigado. E, Brenda, eu quero ver, vou deixar tudo para você fazer isso aqui. Essa encomenda foi tudo ele que mandou para você, viu? Foi. Foi tudo ele que mandou para você. Você, primeiramente, tem um dinheiro aí. Vê nessa nota quanto foi as fechaduras. Vê quanto foi na nota. Olha, vai ter mais dinheiro aí. Tem. Foi a fechadura, foi quanto? Foi 55. Aí, eu não sei o que é, como é que é. Aí, aqui, todos têm 124, não foi? Tem 137. 55 deve ter sido uma fechadura. É, só uma. Aí, veio duas, né? Foi. Aí, os outros é parafuso, dobradice, né? Tá aí na nota, tudo na nota, né? Dizem para o nosso amigo, seu Velho Boost, ele mandou para você, ele mandou 570 reais, viu? Aí, a gente, ele disse, ó, Chico, a Brenda pagar a encomenda lá que ela pegou emprestado, viu? Para mandar para o seu marido, aí pagar a encomenda e o resto para deixar na casa aí, viu? Tá bom. Do jeito que ele falou, desse mesmo jeito, ó, paga a encomenda e o restante meter na casa para você fazer alguma coisa na casa. Por exemplo, você está derrindo uma diária de um rapaz? Tô. E está derrindo alguma coisa na loja, tá? Uhum, tô. Tá derrindo? É, que é dos canos. Dos canos. Você vai lá, você paga tudo. Tá bom. E o resto do seu abrador, você vai ver o que você vai fazer aí. Tá bom. Ele disse, ó, Chico, para a casa da nossa amiga Brenda, viu? Obrigado, né? Obrigado, né? É. Para ela pagar lá o que ela pegou lá emprestado. Quanto foi que você pegou emprestado? Foi R$15. R$250, certo? Aí você vai pagar os R$250,00. E você vai, o restante, você vai pagar o que você tem que pagar por aí. Tudo bem? Tudo bem. É o do nosso amigo, o velho busto dos Estados Unidos. Muito obrigado. Está nos assistindo. Não perde um vídeo lá, viu? Tá bem. Obrigado, né? Que Deus me abençoe. Eu e meu marido agradeço, né? Porque se fosse um mês para pagar, né? Ia pagar juros. Eu ia ser... Acho que é porque é 20%. Aí ia ser 170, eu acho. 20%. É. Vixe, Mariana. 20% é... Se o pessoal arruma dinheiro mais, já tem que ter juros. Ah, é? É. Então você já corre e paga logo, viu? É, sim. Para não pagar o juros, viu? É, sim. Porque se fosse um mês, eu ia pagar mais, né? Graças a Deus, né? Apareceu. Logo foi me pagar logo. Eu ia dizer que a Brenda, quando ela fala as coisas, mesmo porque o negócio está pegando mesmo. Ela não costuma andar falando as coisas assim, não, entendeu? Eu não. Eu nem sabia que era a juros, eu não sabia, não, viu? Não. Não. Então você pegou 250 reais a juros a 20%. Meu Deus. Foi. Que situação. Mas essa é a realidade, né? A realidade das pessoas que não têm oportunidade na região, viu? É. É difícil. Mas fazer o quê? Vai. Vai dar certo, viu? Vai. Já deu. Já deu certo, né? Foi. Já deu muito certo. Foi a minha flor do chão, mas, rapaz. Põe as coisas do chão, né? É assim. O guarda-lhe para quando o menino chegar. Já entregar para ele, né? Que ele já mandou mensagem agora procurando esse aí. Eu digo, não, amor, não se preocupe que vai dar tudo certo. É, tá certo. Eu quero... Você tem falado com a nossa missão João Batista? Tem? Tem? Agradeci muito a ele, pelos presentes. Uhum. Tem mais. Eu até guardei as contas, já guardei. Opa, já retei tudo, já. Que pena que nós não pode mostrar nada, porque nós estamos lá de fora. Para casa. Pois é. Meu Deus do céu. Que isso. Mas é a realidade. A realidade é essa, Lu. Mas quando você rir é de novo, né? Aí eu vou. Mostra tudo arrumadinho, né? É assim. Olha, que chique. Com certeza a porta vai estar no lugar também, né? Vai. Sim, que ele já botou já aquelas coisas, que eu não sei como é o nome. Aquelas... De segurar a porta, né? Do lado de hoje. As forras. É. Ele já botou já ontem. Aí só faz o mesmo para colocar as portas no lugar. Em São Paulo. Porque ele já botou as forras tudo em onde? Botou as forras tudo em onde? Foi. Ele já rastrou lá para a casa da minha sogra ali. Aí costava lá com a... Com a serra elétrica. Aí ele trouxe de novo e botou isso. Pois é. Nós estamos aqui na Calabriana. Está com dificuldade enorme, enorme. A dificuldade de energia. Porque tinha uma nossa amiga. A gente já pode estar falando no vídeo aqui. Então é a nossa amiga vizinha aqui da frente. Ela que doava energia direto para a gente. Mas ela também já pegava energia emprestada para a casa dela. Ela já pegava de uma outra vizinha bem distante para a casa dela. Então parece que a outra vizinha não gosta muito porque ela já pega emprestada e ela quer emprestar para os outros. Aí a outra vizinha parece que não gostou muito. Por ela mesmo ela dá, mas não é... Porque a nossa vizinha da frente é a nossa vizinha. A gente entende você. A gente sabe o tamanho do seu coração que você tem com vontade de ajudar. Porque ela emprestou energia para o Surek. Emprestou para a Dona Ana. E agora emprestou também um pouco para a Brenda. Só que agora da onde ela já pegava emprestado já não deu mais certo. Então às vezes a nossa amiga fica tão preocupada lá. A vizinha da frente. Porque não é da frente. Ela mora daqui uns 50 metros mais ou menos. Aí ela arrumava a energia para trazer para cá, para a casa da Brenda. Mas aí depois houve algumas coisas lá que não entendeu. Porque ela também já pegava emprestado. Já pegava emprestado de uma outra vizinha. Aí às vezes a nossa amiga fica preocupada. Eu gostaria tanto de estar ajudando. Mas aí a gente entende que ela não pode. É assim mesmo. É assim mesmo. As coisas é assim mesmo. E daqui para a casa da Brenda dá uns 200 metros mais ou menos. Para a casa da sogra da Brenda. É. Então para levar uma extensão até lá tem que ser uma extensão bem grande. Tem que ser. Aí ele errou os cortujinhos em cima da moto. Porque eu ia levar mais e eu não aguentei não. Porque apesar de mais eu não errei não. Você ia levar as madeiras. Mas aí ele errou. Ele amarrou na moto lá e deu certo. E a fosta está funcionando já? Está sim. Você quer enrolar no pé? Bora mostrar. Bora mostrar. Só com a chinela. Toda hora eu estou aqui dentro de uma redescada. Você tem mania de tirar o chinelo, né? É, mas é só dentro de casa. Quando eu saio para fora eu não aguento não. Enquento não. É aqui. Olha que está funcionando aqui. Olha. Mostra para as nossas amigas. Olha aí. Já deu certo. Já deu certo, né? Olha aí. Agora aqui ficou bom, viu? Ficou. Agora sim. Essa diferença que as nossas amigas estão vendo da altura dela. Essa é a diferença do aterro, viu? Então aí você já está funcionando tranquilamente agora, né? Tudo. Está tudo funcionando, né? Está tudo. Ah, está certo. Mas já está no ponto já. Já está no ponto, né? O banheiro. Agora os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo aqui dizem Eita, o banheiro não está no ponto ainda. Agora já está tudo funcionando. Ele botou ali um suspiro. Porque aqui na região a gente costuma colocar ali um suspiro para não abafar muito aqui. Só não o ar da fossa, ela volta para o lado para dentro do banheiro. Entendeu? Se não tiver aquele suspiro ali, olha. Esse cana aqui sai de dentro da fossa, olha. Por isso que eu não tinha entendido. Porque todas as escorrejas é assim, bem no meio, né? Porque tem pessoal que bota bem no meio, né? Bem no meio. Não, mas ele ia colocar no meio. No meio. Eu que pedi para ele não colocar no meio. Ah, sim. Por que eu pedi para ele colocar no meio? Eu pedi para ele não colocar. Por conta que também o cana ia ficar bem no meio do corredor. Era bem aqui, olha o buraquinho onde era. Bem aqui. Aí eu pedi para ele tampar o buraquinho e colocar de lá para sair para acompanhar o coisa. E ficou tão legal, Silvio? Não ficou legal? Pois pronto. Vamos embora aqui para dentro de casa que a gente... A gente... Tem de sol. Só falta ele puxar essa massa perto da bola e jogar para ali para tirar de terreno ali, né? Isso, exatamente. Puxar e botar lá para o pé da parede. Até para a água não cair. E qualquer massa que sobrar, mandar para ele tampar aqueles canos lá, né? É mesmo? Qualquer massa que sobrar, para tampar os canos legalzinhos, ficar tudo bom, é bom demais, viu? É. Isso é a realidade. E parece que vem a chuva daqui a pouco, viu? Parece que vem. E a casinha ali? As galinhas estão tomando de conta mesmo? Está tudo cheio de corra dela. De... De ovo porque a porca entrou, furou ali a parede. Não foi nem pela canção, ela furou a parede. Comeu os orros tudinho, quebrou o jacarinho. Está até ali no chão, o jacar. Quebrou tudinho, os orros caí no chão, ela põe com o meu. Aí está só a bagaceira ali no chão. A bagaceira. Uhum. Porque acho que ela puxou porque estava empedurada, né? Na friquita, amarrei com arame. Deixei ela, estava apunhando lá. E tinha um monte de ovo já, ela comeu. Estava só a bagaceira dos orros ali. Exatamente. Ela está até ali, dentro do fogão ali, olha. Para apunhar. É, exatamente. Ali, porque aqui o quintal da Brenda ainda está aberto ainda. Não tem cerca ainda. Inclusive, aqui só era para fazer só três lados, né? Encostar lá no lado da dona Ana e fazer os fundos. E a frente aqui, o lateral, né? É. Que seria 40 metros, 40 por... Com 10. 40 com 10 é... Seria 60 metros, né? 60 metros. Aqui tem um arame. Esse arame veio da... Da vida da casa da dona Ana. Foi da dona Ana que deu para vocês? Foi? A dona Ana... Na cerca da dona Ana aqui, sobrou esse arame. Aí ela foi e disse, Ah, eu vou dar esse arame para vocês. Porque a dona Ana é aquela pessoa do coração grande. Coração bem grandão. Ela tem vontade também, assim, de ajudar as pessoas. Ela viu a Brenda na dificuldade dela com a casa. Aí foi e doou esses arame, olha. Da que veio lá da casa da dona Ana. É desse jeito. A dona Ana é gente muito boa, viu? Pois é isso aí. A gente vai encerrar mais um vídeo. Brenda, você quer falar alguma coisa? Às vezes você quer a gente se desligar. Ah, eu poderia ter falado isso. Não, mas eu fico dizendo mesmo. Eu não tenho coragem de dizer na hora. Você não tem coragem de dizer. O que você quer dizer nesse momento? Diga aí. O que você quer dizer? Muito obrigada, né? Que Deus abençoe a todos. Que dê alegria, felicidade, bênçãos na vida de todos. Dizer que a Brenda é muito grata por tudo, né? Tudo isso, né? Grata demais, né? Porque são pessoas de tão longe que conhecem a gente só através dos nossos vídeos. De outros estados. De outros países também. Assim que o nosso amigo Velho Boost. O nosso amigo Velho Boost dos Estados Unidos, viu? Assim como outros demais. O nosso amigo dos Estados Unidos que estão nos assistindo aí. Que a gente vê se as pessoas não medem esforço para compartilhar também nossos vídeos, viu? Se as pessoas estão lá assistindo, dando likezinho. Esse like, que é o termômetro do canal, é muito importante. Assistir os vídeos e dar o joinha, viu? Tem do seu ladinho esquerdo, tem um dedinho lá. Joinha, só apertar lá. E tá tudo o quê? Pois é, a gente vai encerrar o vídeo. Breve mais vídeo. Breve vai fazer o vídeo dentro da casa da Brenda. Agora nós estamos fazendo para o lado de fora que nós não podemos entrar, viu? É. E a Brenda dá risada. Pois é, isso aí, minhas amigas. A gente vai encerrar mais um vídeo aqui com a nossa amiga Brenda. A Brenda tá aqui catando as moedas para dar tudo certo. Né, Brenda? Tá catando as moedas para contar o dinheiro. Que a nossa prestação de conta é aqui na frente das câmaras. Depois não tem mais outro como nós passamos. Então, o nosso amigo, R$570, certo? Quanto foi a nota que você falou lá na primeira vez? R$127,00. Tá, a nota tá aí? A nota tá aí? Olha pra nota. Bora olhar pra nota que é importante. É melhor, né? Melhor. É R$124,00. R$124,00. Agora você confira até, dá os R$570,00. Confira aí. R$125,00, R$76,00. Não, lá R$124,00. O que você vai fazer? Me dê aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar esses R$6,00 que tem aqui. Ah, sim. R$6,00 que tem aqui. Lá vai completar R$130,00. Certo? Com mais... Aí você vai contar. Com mais R$20,00, R$150,00. Com mais R$50,00, R$200,00. R$200,00. Separou? Então bota lá pra baixo. Separou lá. Pra cá pra baixo. Isso. Aí tem quanto na mão agora aí? Deixa eu contar agora tudo. Conte tudo, conte tudo, conte tudo, conte tudo. R$50,00. Não, eu vou contar o maior, depois vou com o maior. Porque senão eu me confundo todo. E por que você não arruma? Bota R$50,00, bota o dinheiro mais assim... Isso, isso, isso. E bota os R$20,00 perto do outro R$20,00, né? Isso, olha, pra desembaraçar o negócio, viu? É. Pronto. Pronto. R$100,00, R$200,00, R$300,00. Isso. R$400,00. Isso. R$40,00. R$440,00. R$5,00, R$6,00. R$440,00 e R$6,00. R$440,00 e R$6,00. R$440,00 e R$6,00. R$4,00 e R$4,00 e R$6,00. Pois é isso aí. Pois o dinheiro deu certo. A gente parou um pouquinho pra conferir, o dinheiro deu certo. Porque a nossa prestação de contas é aqui nos vídeos. Então, dizer pra nossas amigas, muito obrigado. Dizer pro nosso amigo Velho Burt, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A gente não cansa de agradecer essas pessoas que não medem força pra estar junto com a gente. E realizando sonhos, né? É. Dizendo que a Brenda vai já correr pagar o dinheiro. É sim. Porque é a jura, eu não sabia que o dinheiro era juro. E vai dar certo, hein, Brenda? Se inscreva no canal, vem estar com a gente na Corrente do Bem. A gente desse lado se dedica todo santo dia a fazer o bem sem olhar quem. E breve mais vídeo. Tchau a todos.